Olá, eu estou aqui com a Nitya Alves, que é terapeuta de consciência. Estou aqui no consultório da Nitya, ela vai dar o prazer de dar uma entrevista para a gente e falar desses temas que fazem bem para a alma e para o coração, né Nitya? O que é um terapeuta de consciência? É uma coisa que é tão difícil de explicar especificamente o que é. Porque a pessoa ter consciência, ela tem que ir para dentro de si e descobrir lá dentro de si o que está acontecendo comigo, entendeu? Aquela frase que é famosa, conhece-te a ti mesmo, entendeu? Quando eu estive na Grécia, eu fui em Delfos, então o senhor lá falando que isso tinha no portal de Delfos. Então as pessoas pensavam que eram as pitonisas que faziam os milagres. Não, uma pessoa ia para lá, às vezes ficava dois anos, três anos, se trabalhando internamente, se autoconhecendo, que aí eles faziam os milagres. Tem um livro que é o Curso em Milagres. Ele é muito interessante, porque no começo ele diz assim, se não estiver acontecendo milagres a todo momento na sua vida, é porque algo está errado. Olha só, me arrepiou. Entendeu? Então a gente acha que milagre é uma coisa fora do normal. Não, o milagre ele acontece quando você se conhece, porque nós somos seres de luz, nós somos seres com muito poder, nós somos seres com muita força. E nós temos que ir completando cada vez mais os nossos desejos do coração, porque quando você completa um desejo, você tem um estado tão fantástico, entendeu? Que dali você vai no outro, e no outro, e você chega num ponto que você mostra e se manifesta como a imagem e semelhança de Deus. E eu queria que agora, nesse final de ano, entendeu, todo mundo se trabalhasse para manifestar. E é o contrário. Gente, quando chega no Natal, é onde tem mais problemas de depressão, e as pessoas querem morrer e tudo mais, entendeu? Por quê? Porque tem um choque entre a ideia de ser puro amor, né, no Natal, e o estado que as pessoas têm. Então, elas vão convidar alguém para o jantar, não, esse não pode convidar, porque está de mal com aquele, aquele com aquele, entendeu? E gera um estado de confusão, de estresse, entendeu? E, gente, a gente pode trabalhar com tudo isso e nos conhecer, entendeu? E esse trabalho de consciência que eu faço, Primeiro você ter consciência onde você está, entendeu? Não importa onde esteja, se está negativo, vamos trabalhar com isso, porque é muito engraçado, nesse trabalho não é necessário tirar nada, aliás, não é necessário colocar nada em ninguém. Só tirar. Só tirar aquilo que a pessoa não é. Porque aí, tira todos os padrões negativos, entendeu? Que foram impostos para a pessoa, vai surgir o quê? A luz, a consciência, o amor, a alegria, felicidade, paz, tudo. Porque, olha só, enquanto você está aqui nos estados da consciência, nós temos um estado que é do animal, que a gente é igualzinho o bicho. O bicho, para sobreviver, ele tem a marca do território, nós também temos o nosso território. Quando chega um bicho para entrar, ele olha se é muito maior que ele, ele foge. Ele vai com medo, vai procurar outro território. Quando ele vê que pode, ele vai lá e luta, manda ele embora. Então, medo, raiva, ódio, fúria, culpa, vergonha. Isso são todos os estados do animal em nós. E nós não temos mais nenhum bicho que realmente esteja nos atacando. Às vezes, uma palavra de alguém, ou um carro que me fecha na rua, dispara mecanicamente, automaticamente, o animal em mim. Tem gente que se mata na rua. Na rua. Entendeu? Agora, quando você começa a ter consciência desses estados, porque eles são instintivos e inconscientes, quando você traz eles para a consciência, você pode ter só aí domínio sobre eles. Porque senão você é dominada por esses estados. E aí, com isso, você vai passar para um outro nível de ser humano. Porque a humanidade não é humana ainda. É bicho. O que todo mundo está fazendo não é ainda de humano. E o outro nível, você vai trabalhando, são os estados da essência do ser. Paz, amor, alegria, confiança, segurança, tranquilidade. Esses estados, qual é a frequência desse estado? Você não pode ter esses estados se ainda você estiver com medo, raiva, ódio, fúria. São frequências diferentes. Então, quando a gente tem consciência, a gente pode galgar esses degraus e ser muito feliz. Então, vamos, vamos lá. Obrigado.